Bom dia, bom dia! Começou um novo dia e hoje eu plantei várias coisinhas de fe... Opa, coisadinha. Ah, já tenho. Tudo bem. Ok. É perfeito. Guigui! Bom dia! Nossa, que bom dia ótimo! Qual foi? Casado, quando... Não, casado não. A namorada ainda, quando casa aqui fica ruim. Mas a gente vai casar, né? Fica ruim. Não, mas não fica não. Isso aí é coisa de... Eu tava roubando o livro dos vilas. O que que... Eu plantei algumas coisas aqui diferentes. Eu plantei alface, plantei tomate, inclusive foi mó difícil pra eu conseguir pegar. Mas eu plantei. Vou plantar mais isso aqui também. Tomate. Aprendeu a plantar? Aprendi. Não, inclusive, eu tava aqui vendo pra eu fazer o lanchinho pra gente comer. Sabe? Fazer um negócio diferente aqui. Eu ouvi um ar. Pra você... Fazer um negócio diferente pra você e tal. Mas aí que eu... Tava faltando pão. Eu fui fazer o pão. Você viu como é que faz o pão aqui? Eu te falei. Pesada de leite, manteiga... Nossa, namoro! O pão precisa... Não, mas o pão normal do Minecraft, eu fui lá colocar três trigo no negócio. Minecraft, eu não vou pegar você. Ah, mas não vai não. Não vai. E aí eu tô aqui, tentando na luta aqui pra fazer. Agora tem uma alface, tem um tomate e agora eu tenho que fazer o pão. E o que você acha da gente decorar a nossa casa, começando pelo nosso quarto? A gente acha sal do que é no mato? Hã? Acha sal. É, você junta um balde de água junto com outro tipo de balde. E aí dá água. Mas tem que ser salgada. É, tem que ser a água que tem aí. Nossa. Peguei na piscina natural. Ih, tof. Enfim. Mas aí não é salgada, é doce. Mas é uma piscina... Como é que você tira sal de doce? Não sei. Eu fiz até queijo aqui, mas esse daqui nem vai queijo. De lapis azul. Ah, eu preciso dessa panela. De lapis azul. A gente tem lapis azul? Aham. Então, eu preciso de uma panela aqui, que eu achei que a gente tinha. Não, tem um chiquinho, coisa. Isso aqui dá pra fazer rápido. Vou fazer aqui um lanchinho, mas só vai dar pra fazer um, porque o negócio é difícil. Aí você vai dar água pra mim, né? É, vou? Vou. É, né? Sim. É, porque você é legal, né? Ah, obrigado, chão. De nada. O que é que é incite? Hã? Incite. E fiz essa quatro. Nossa, mas que cantamento? Cocô, só vem um. Ah! Consegui um negócio de encantamento. Ah, tá fazendo... Ô, gente, eu cliquei errado toda hora. O que é isso? Tem lá de encantamento louco, que eu não conheço. Ai, eu preciso de leite. Isso mesmo. Lixo. O que é lixo? Lixo, luxo. Lixo. Lixo. Não sei. Enquanto isso, eu tô aqui na luta fazendo pelo menos dois lanchinhos. Não, eu vou ter que fazer isso. E, pelo menos... Lixo em banear para troca sal, tá bom? Fazer uma bigorna. Uma bigorna? Ai, é, falta o sal ainda, gente do céu. Socorro. Lixo. Lixo. Bom, já tô desistindo, é isso. Lixo. 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 Os bichos daqui, tá cada vez mais perigoso. Não aguento mais. Eles vêm armados, gente. Eu não faço triste. Assim que se faz sal, pessoal. Tcharam. Pronto. Ó, agora... Será que vai? Ela é muito cozinheira, ela. Ah, eu sou assim, sabe? É, um sal. E isso aqui que eu preciso, né? E um sal. Ok. Ai, será que vai? Será que vai? Calma. Agora o pão. Ai, tá faltando esse negócio, gente. Tô pegando o passeio aqui, eu não sei o que. Power. Conseguiu? Até conseguiu de power. Assim, gastei todos nos levels. Tudo bem. Queria no flame. Não, não. Eu tô no flame. Eu tô no flame. Ah, mas aí... É... Cadê o Jake? Ai, é verdade. Eu ainda consegui um negócio. Oxi, tá aqui. O que é que tá faltando? Ai, tá faltando a sua carne. Tá. Aqui, vai a sua carne. Ai, ai, ai. Último detalhe pra eu te dar um lanche. E é isso só. Acabou. Vai dar pra gente comer bem só uma noite. Mas é isso que importa, né? Inclusive, eu consegui uma coisa muito legal. Legal. Olha só. Eu consegui um chapéu sem o Dolo Ed. Dolo Ed. É, Dolo Ed. Ai, que da hora. Eu quero. Seria legal se você conseguir esse do Mario. Se eu te eliminar, você conseguir? Nossa, que você faria isso. Ah, tudo bem. Tudo por um... Uma coisa ali. Ai, é carne de porco. Que que... Eu achei que era qualquer tipo de carne. O catamento é diferente do survival. Eu preciso... Ele te dá mais opção. Preciso de um porco. Você sabe não de um porco? Porco? Um porquinho. O SCP tá por aqui, só. Caraca! É mais fácil. Eu amo o Gui! Oh, dó, gente. Tadinho. Olha o meu capacete de novo. Ai, que fofinho. Agora sim. Então tá bom, já ia falar que você é bom a convenção. Eita! Gente. O que foi? Tinha achado ele carinhoso, mas assim, nossa. É, tava testando a... Que era forte. Ah, é forte. Fiquei com dois corações e meio, agora eu preciso de um porco. Pode vir, encambada. Vem, vem, Carminha. Agora pode vir. Não, mas pera aí. Não, mas eu não tô... É mais diferente pra encantar. Ah, é? É diferente pra fazer tudo, pelo que eu vi. Eu encantei livre e foi mó fácil. Gastei três de leve. Que bom. Eu dormi mais rápido. Dorme, dorme. Aí, deu. Tô dormindo. Dorme de bruxo. Eu não consegui dormir de bruxo, não. Sério? Eu nem sabia que dorme de bruxo. Eu gosto de dormir de bruxo. Jogada assim pra trás? Uhum. Não. Jogada. Bom, eu sei onde tem porquinho. Olha, me deu bom dia. Bom dia! Desculpa. Gigi, você viu que eu coloquei duas vaquinhas ali? Que agora já deve ter três. Ali, ó. Tem três vaquinhas. É. Aí eu fui... Eu tava prendendo as vaquinhas aqui. O cavalo entrou junto. Eu falei assim. Agora você vai ficar junto com as vacas. Eu vou botar o nome do cavalo de Jenny? Não. Por quê? Por que não? Eu quero, por... Não! É, por quê? Eu vou botar o nome do cavalo de... De... Gugu. Gugu. Ah, pode. Eu vou botar de Gugu. Gui. E vou botar de Gui. Qual é o problema da Jenny? É, mãe. Eu vou botar o XP. Ai, que ótimo. Eu vou botar a vaca pra ir a XP. Não. Deixa a vaca aí, que eu preciso dos leites dela. Agora eu preciso... Eu preciso de um... Ai, eu dei. Porco. Tinha porco por aqui, onde eu tinha procurado a vaca. Ai, eu consegui. Eu sou meio ruim de ir, memória. Qual? Essa aqui, Jenny. Ah, você viu que tem um pessoal novo morando na vila? Pessoal novo? Sim. Ó, e aqui tem o Erasmo. O Erasmo defende a vila. Como assim, Erasmo? É o nome do moço... Quem é o Erasmo? É o nome do moço que tá aqui. Depois eu vou papear um pouquinho com ele. Ah, mas enfim... Ai, olha! A galinha tá com o chapéuzinho e com o óculos. Cadê o Erasmo? O Erasmo tá na vila aí. Defendendo a vila. Bom que agora tem pessoas pra defender a gente. A Petunia é o cão que ficou no manhã. Eu vi a Petunia. Ela é tão feia que eu saí do servidor. Ai, que ótimo. Pelo menos... Agora com esse encantamento, a comida já vem coisada. Eu morri. Você morreu? Eu vi a cara da Petunia. Não entendi. Deixa eu ver a Petunia. Vamos ver como é que é a Petunia. Petunia! Eu achei o nome legal, Petunia. Nossa, gente! Mas tem um pessoal bonito aqui! Bonito? Não entendi. Oxe, esse daqui tá com o óculos na boca. A Petunia! Ela me cachou. Encontrei a Petunia. Oh, cachorro aí, filho. Eu encontrei... Cadê o meu pão? O seu pão? Enquanto isso, eu vou fazer isso mesmo. O meu hambúrgui. Seu hambúrgui. Eu vou fazer um hambúrgui. É muito bem gostoso. Você gosta de hambúrgui com uma facinha de tomate? Sim. É o que dá, não deixa seco. Ele não gosta de alface de tomate no lanche, não é um lanche. Ele gosta de carne com pão. Bom, enfim. Por quê? Gente, vocês sabem? Comam vegetais, tá bom? Não façam igual... Ué, eu adoro um púrgui com alface de tomate. Ai, muito gostoso. Muito gostoso. E se eu tirar o hambúrgui e a carne, você come? Sim, como? O que você ia demorar pra responder? Ah, não. Oxi, não. Eu só fiz uma saladona cisna pra você. Nossa, eu experimentei isso e eu amei. Ah, gostou? Gostei. Pelo menos alguma coisa. Ó, nesse bão aqui eu vou deixar todas as coisas que é de fazer comida pra facilitar. Oi, Deus. Não. Oi, Deus. Tá gostoso, velho. Pronto, eu fiz dois hambúrgui e agora eu tô até com dó de comer, porque é as únicas coisas que tem. Três horas. É tranquilo, pô. Três horas eu fiz dois hambúrgui. Aí a gente vai amassar o McDonald's. Nossa, fazer uma hambúrguerinha não, pelo amor de Deus. Esquece. Pintaria, então. Pintaria. Amar com trigo. Põe farinha, põe leite, chá, fico e sal. Depois vai o recheio. Bolo de tomate. Hum, eu vou fazer, eu vou fazer agora. Eu vou fazer molho de tomate, porque ele é feito com o tomate só, então é molho de tomate. Meu Deus. Eu peço desculpa por ele. Tá bom? Enfim. Você faz molho de tomate com o tomate? Não faz? Então é molho de tomate. Meu Deus. Os outros não morreram em vão. Meu Deus. Que que? Eu tô, eu vou... Eu tô no mundo da imaginação, gente. Eu tô pegando algum... Algumas decorações para o nosso cortito. Mas não sei nem se vai caber, porque o cortinho é pequeno. Tá gastando corante a clay? É bom que tu decore bem. Ah, e eu peguei mais clay também, porque pra fazer alguns potes precisava de clay, aí eu peguei. Potes. É, potes potes. Eu vou ter que pegar essa cama aqui, né? Porque é a única que dá pra gente mimir. Não. Mas eu vou ficar esquisito, né? Fica com a normal. Não tem com a barangueira, não. Vou colocar deste lado aqui as duas caminhas. Aí, o nosso guarda-roupa vai ficar... Ainda tem roupa. Ainda vai guardar roupa. A gente tem roupa sim, oxi. Qual a roupa? Não tô aqui até agora. Ai, nossa, é verdade. Eu vou comprar roupas novas pra gente. E eu tenho um grilo aqui na nossa casa. Vou deixar isso aqui, que eu achei bonitinho. Nossa, mas é um grilo chato, hein? Não sei se eu gostei, mas assim... O que é chegando aqui, ele dá o toque especial dele. Obrigado. O que foi? Caí da escada aqui, mas tá tudo bem. Junto com o batuque. Junto com o batuque. É, eu peguei um guarda-roupa a mais, mas é bom que dá pra botar de volta aqui, e aí a gente recebe as clay de volta. Ó. O pato. Cadê o pato? Cadê o pato? Ô. Eu acho que eu vou embora de novo. Ai, que lindo. A Chanice não deixa eu entrar. Ah, se apaixonou, foi? Ai, ai. Cadê o... Qual é o nome? Felipe, não é você? É a... Betúnia. Acho que é. Não, o... O... Eu não gosto de relacionamento toque, não gosto de ciúmes. Não tem ciúmes não, né? Você tem uma coisa que você não tenha ciúmes. O que vem aqui agora? O Denver tá um pouquinho machucado. O Denver? Nossa, achei. Nome bonito, Denver. Onde você acha essa população? Ah, peguei... A população era mais nareguda daqui. Peguei ali na rua. Tô brincando. Agora a gente precisa também reformar a casa deles e reformar a nossa casa. Não, não é? Não. Vem cá, Guigui. Eu vou te dar um... Eu vou te dar um leitinho pra você comer. Porque tá muito tarde já e você precisa comer um... Oxi, a vaquinha! Será que cada... É o Cameron. Será que cada dia que passa a... Vai mudando o capacete do pessoal? Agora a vaquinha tem uma bandeira na cabeça. Meu Deus, ele tá na luta procurando. Napoléon. Cadê esse? Cadê esse? Meu Deus. Guigui! Ele é covarde de escolher esse velho aqui. Chá ou não sei. Não, não era um velho. Era um bem novinho. É, não era um. Vem cá! Não, Guero! Vem cá! Quero encontrar. Vem cá! O que foi? Fica parando. Cadê você? Você entrou na casa? Ah, eu tô aqui junto com os bens. Ah, que susto! Como que é? Nada não! Olha o que eu me trouxe pra você! Um lanchinho! Obrigado! De nada! Agora eu vou comer. Tô até com um dózinho. Ah, eu enchi meio. Napoleão. Tá melhor. O pessoal... Tá faltando fazer as camas dele. Mas eu quero reformar essa vila. Eu não lembro o nome. Eu vou ver o vídeo. Não, não, não. Eu vou reformar essa vila aqui. Eu não, né? É a pessoa que eu contratei. Vai reformar essa vila aqui. E vai deixar toda a vila bonitinha. Enquanto isso... Gui, vem cá pra você ver o nosso quarto. Dona, fala dela. Dona? Vem cá ver nosso quarto agora. Vem cá ver essa casa de encartamento? Não vi. Ótimo. Ótimo. Vem. Você viu a Jenny? Não vi. Você fez a... Meu Deus. Eu tava ali nas vacas e eu não vi. Você acredita? Vai dar rápido. Meu Deus! Quem é Jenny? É Jenny. Jenny. No TH é Jenny. É Jenny. No TH é Jenny. Jenny. Nossa, eu não conheço. Tem acento não é Jenny. Ainda bem que eu não conheço. Jenny, então. O que que você... Deixa eu ver o quarto. Nosso quartinho! Ah, foi legal. Assim, eu quero um quarto grande com closet e essas coisas, sabe? Um banheiro. Eu quero uma suíte. Aqui nem tem banheiro. O que é isso? Já pode começar a preparar. Você pode fazer uma lista que eu vou... Ah tá, é só a minha parceira de trazer quartzo. Tá, quartzo. Eu vou lá buscar quartzo e aí eu vou chegar aqui com um montão de quartzo pra você construir a nossa nova casa. E aí essa daqui a gente pode vender pra um dos villagers. Porque eu vi que tem casal ali, já já eles vão ter filhos e aí... Ah, eu construí a casa, você não sabia o nome dos filhos? Fala o nome. Eu não sei! Vou encontrar ele. Não vai desistir, nunca. Até pulou na água. Ah, é... Pera aí, eu quero um bicho pra eu testar a minha espada. O que é isso? Você gostou do meu chapéuzinho de leite? De leite? Luide. Ah tá, aham. O que é isso aqui que eu falei? Não gostei. Asma aí? Sim. É, é... Cadê os bichos? Agora que eu quero que apareça um bicho pra eu testar a minha espada. Eu tô vendo a casa, agora chegou o meu dia. Dominique. É o Dominique. Não, é Dominique. Dominique. Também é um nome bonito. Mas enfim. Cadê? É Denver. Nossa, mas esse aqui é judeado. O que é que é? Eu quero um bicho pra eu testar a minha arma. E eu quero encontrar o safado. Nossa. Aqui, esse é um bicho. Napoleão, não é Napoleão. Ah não. Achei que era um boné do Mario. Nossa, meu. Com essa espada aqui, ninguém vai conseguir me pegar mais. Nossa. Esse é muito bom. Santiago, é esse? Não lembro. Mas ele não desiste nunca, hein. E, e... A gente não lembra o nome dele. O que? Nem eu lembro. Ah, é? E você vem aqui com a tua arma? E eu vou com a minha espada. A minha espada brilha e aí não precisa de coxa. Ai, o que? Não, eu não consegui. Aaaaaaah! Não, essa arma é muito roubada, meu. O esqueleto, o esqueleto é com uma arma muito boa. Eu achei que eu ia conseguir matar ele com essa... Aaaaaaah! Meu Deus! Tinha sal. Guê? Ih, foi serrada. Nossa, chegou alguém com uma serra aqui. Nossa, que susto. Ah, ele tá com o chapão de Luigi. Dê. Ai, eu queria... Dê cachorro. Ele tá com o chapão de Luigi? Tá. Ai, eu também quero. Quer dizer, eu tenho, né? Agora a gente vai ficar igualzinho. Hi, hi, hi. Hi, hi.